Uma outra movimentação também que eu queria repercutir aqui com você, que a gente observou, foi uma queda mais expressiva das empresas com perfil mais tech, como Banco Inter, Melions. E aí eu queria entender um pouquinho a visão de vocês, que vocês explicassem um pouquinho essas movimentações, mas como vocês estão olhando aí também exatamente para esses setores aí? Sim, perfeito. Você citou bem dois casos aí que chamaram muita atenção nos últimos dias. Tanto a própria Cash, que é a Melions, a última vez que a gente observou, até ontem, estava com uma queda de cerca de R$75 para R$40, algo nessa ordem de grandeza. Então assusta muito o investidor que estava olhando a reação desempenhar sair dos R$15 e ir para os R$70, achar que é uma coisa contínua, infinita. De fato, a empresa tem crescido bastante, mas a gente sempre tem que olhar o casamento entre os dois fatores. Mas nada que seja também atrelhado necessariamente ao desempenho. Mas de fato, o mercado começa a reprecificar os múltiplos e o fator-chave, pessoal, que vai dar clareza para vocês até todos esses pontos de empresa de high growth, que a gente chama tanto a Melions quanto o Banco Inter, é a parte do valor da taxa de desconto. Como com a alta da Selic e a taxa de juros, essas empresas que têm um crescimento muito elevado lá na frente, lá daqui a 5, 10 anos, quando a gente traz esse valor presente, a uma taxa de desconto maior, isso acaba tendo um valor presente menor. Então a gente tem esse desconto demasiado ali quando o mercado começa a refletir taxas de descontos maiores. E outro case que a gente pode ver, um investidor, ou seja, pessoa física ou institucional, ele pode olhar e dizer, poxa, a gente já está aqui carregando a Melions desde os R$15 até os R$75. Poxa, já dá um lucro ali que agora a gente tem que tirar esse capital para alocar em outra empresa, que está mais atrativa no momento. Então também tem muito do fluxo, as empresas começam a olhar, seja as empresas ou os investidores começam a olhar, realizar, na verdade, a palavra de fato, os lucros que elas obtiveram ali em empresas que já avançaram muito e começar a refletir para as outras empresas que estão mais descontadas agora. Então nos próximos meses a gente deve ver até um equilíbrio maior entre esse fluxo de dinheiro. Legenda Adriana Zanotto